Muitas vezes os investidores, nos momentos de queda, começam a ser especuladores. Aí eles querem adivinhar qual é o fundo, qual é o bumbum da mosca, até onde a bolsa vai cair pra ali ele comprar ações, pra depois vender até o ponto máximo onde ele vai subir. Ele começa a achar que ele consegue prever o futuro, e isso dá muita ansiedade. E não dá ansiedade só nos períodos de queda, dá nos períodos de alta também, porque a gente nunca sabe, poxa, até onde a bolsa vai subir, a gente fica sempre com aquela cabeça. Não, aí a gente corrige, né? Sou investidor de longo prazo, deixa lá meu dinheiro investido. Mas quando vem a queda, aí isso aflora, parece, fica mais forte. Poxa, até onde a bolsa vai cair? Será que eu tenho que vender? Tenho que comprar mais? Quando que é a hora de entrar na bolsa se eu não entrei ainda? Poxa, será que eu tenho que sair? E aí a gente começa a panicar. Vem aquele barata voa na nossa cabeça. E não tenha nenhuma dúvida que eu já passei por esse processo, e eu já pensei assim, eu já passei por esse estágio. Porque eu chamo isso de um estágio. Esse é o estágio que eu chamo de investidor de esperança. É basicamente um dos três tipos de investidores. E por que a gente vira investidor de esperança? Basicamente porque a gente não tem um método claro de investimentos. Quando eu não tenho um método claro de investimentos, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer quando a bolsa cai, eu não sei o que fazer quando a bolsa sobe, eu não sei se já subiu demais, eu não sei... Poxa, eu não tenho clareza de cada passo que eu tenho que dar. O método, ter um método claro de investimentos é muito importante. Só que até eu encontrar o meu método de investimentos, o método investidor sempre em alto, eu também fui investidor de esperança. E sem dúvidas isso é um processo, né?